E aí minha gente, cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade que eu tenho um carinho imenso, onde eu fiz exército, por coincidência, no 23º RCB, cidade que eu tenho muito amor e muito respeito, fez e faz parte da minha história de vida. Eu sou o Vaguinho Animal, aonde fiquei sabendo, infelizmente, através de pessoas como Thais e a Mônica, que vieram através do nosso Instagram e a minha assessoria veio me falar que, tristemente, tem pessoas, ou uma só pessoa, covardemente, usando o meu nome artístico em uma página de Facebook, para enganar as pessoas, pegar dinheiro das pessoas com casas de aluguéis. Para quem não conhece o Vaguinho Animal, sou apresentador do SBT aqui há 17 anos, no SBT, interior de São Paulo, Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente. E a gente nunca, nunca faria isso, jamais, muito pelo contrário. Pessoas assim são bandidas, pessoas estelionatárias e que as autoridades tomem as devidas providências, tá? Então, aqui estou, de cara limpa, eu sou o Vaguinho Animal, tá? E quero avisar todos vocês do Facebook, isso é um golpe, não acreditem e denuncie para que pessoas assim estejam atrás das grades, onde é o lugar delas, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pela atenção.